Olá, graça e paz. Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo Farias e estou aqui para trazer algo da parte de Deus para você. Uma palavra que está escrita no livro de Salmos, número 1, versículos 1 e 2, está escrito assim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra do Senhor, claro como sempre, Deus querendo sempre o nosso bem, querendo nos conduzir por caminhos que nos fazem ser bem-sucedidos, Ele nos dá conselhos para que nós sejamos abençoados, olha só, bem-aventurado. Bem-aventurado é uma pessoa feliz, bem-aventurado é uma pessoa plena, é uma pessoa completa, uma pessoa que tem alegria no coração, aquela alegria de que quando o coração se alegra, formoseia o rosto, justamente isso. Ele diz bem-aventurado determinado homem, ou seja, então há uma especificação de pessoas. Para que a pessoa seja bem-aventurada, então olha só a qualificação, olha a especificação. Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, pessoas perversas, pessoas más, pessoas que só querem a maldade, pessoas que não querem o crescimento dos outros, pessoas que não têm prazer de abençoar, ou seja, nós seremos felizes se não andarmos segundo o conselho dessas pessoas. E não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não tome o mesmo rumo dessas pessoas, não tome a mesma direção que essas pessoas estão tomando, nem se detém ou não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, se assentar significa concordar com aquilo que está sendo feito, significa concordar exatamente com aquilo que está sendo falado, ou seja, quando se escarnece, você já viu aquelas rodas onde uma pessoa se escarnece da outra, onde uma pessoa simplesmente zomba da outra, se imaginando, se acreditando que é maior ou mais importante do que a outra pessoa, você já viu alguém assim? Você já participou de alguma roda assim? Justamente, é justamente disso que o Senhor está dizendo. Bem-aventurado nós quando não nos assentamos, quando não participamos, quando não concordamos com esse tipo de coisa. Mas Ele diz assim, antes tem seu prazer na lei do Senhor, ou o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra de Deus. E é maravilhoso, querido, quando nós falamos a respeito do fato de nosso prazer estar na lei de Deus, porque quando o nosso prazer está na lei de Deus, significa que aquilo que Deus diz é prazer para cada um de nós. Embora sejamos caminhos que muitas vezes nós desconhecemos, mas pelo fato de saber que é Deus que está querendo para cada um de nós, isso já traz um prazer no nosso coração. Isso já nos motiva a estar alegres, porque nós sabemos que Deus está traçando algo para nós. Você já viu aqueles pais que não têm projeto para os seus filhos? Você já conversou com algum pai que não tem plano, não tem projeto nenhum para o seu filho? E aí encontra muitas vezes aquele filho que é um pouco mais sossegadinho com a vida, e o pai ainda não tem plano, não tem projeto. Onde você imagina que o filho vai chegar? Normalmente em lugar algum. Por quê? Porque, querido, o pai não tem plano, não tem projeto nenhum para o filho. E justamente isso, querido, Deus tem planos, tem projetos para cada um de nós. Mas nós precisamos ter prazer na lei do Senhor, prazer no plano de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso que tem um plano e um projeto para mim, e eu vou meditar na lei desse Deus. Eu vou querer saber mais o que esse Deus pensa, eu vou querer saber mais o que esse Deus faz, através da sua palavra, através da sua infalível palavra. Aquela palavra que tem realmente penetrado nas nossas vidas, aquela palavra que tem realmente abalado e mexido com o nosso ser. Não sei se você tem traçado algo para você, não sei se na tua vida você tem o costume, o hábito de traçar, fazer uma programação para a sua vida, um plano para cada ano, para a sua vida. Não sei se você tem esse hábito, não sei se você tem esse costume, mas se você tiver, coloque Deus em primeiro lugar, querido. Na frente de tudo isso, coloque ao Senhor. E se você não tiver, faça planos, faça o seu projeto de vida durante aquele ano e coloque Deus lá no topo. Coloque Jesus lá no topo. Porque a partir do momento, querido, que você põe Jesus lá no topo, significa que Ele é efeito dominante. Ele que vai fazer com que todas as coisas venham a se desencadear, venham a acontecer, através do poder do Senhor, através da sua santa palavra, através da sua vontade nas nossas vidas. Tá bom, querido? Amado, eu fico por aqui e nós vamos nos encontrar até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima gravação ou transmissão, enfim. Nos encontraremos por aí. Mas, não se esqueça, nós pedimos para você, se for possível, você deixar seu like, você deixar também aí sua inscrição feita, tá bom? Se você não é inscrito, nos encontraremos aí na nossa próxima gravação e transmissão. Querido, graça e paz. Deus abençoe. Um abraço. Até lá. Fica com Deus.